Olá pessoal, hoje eu vou sair junto com as minhas amigas chinesas, que são colegas do meu marido, que trabalha com ele. Eles estão saindo daqui a pouquinho, 5 horas eles estão saindo, e eu vou lá encontrar com eles. E eu resolvi levar vocês comigo para mostrar um pouquinho elas para vocês. Algumas pessoas me perguntaram se eu tinha amigas chinesas, então eu resolvi mostrar elas um pouquinho para vocês hoje. Então eu já me maquiei, me arrumei um pouquinho, coloquei uma roupa, lógico né Erika, que você não vai sair pelada, mas ainda não calcei o sapato e eu tenho que colocar o casaco ainda. Então eu vou terminar de me arrumar rapidinho, e depois eu falo mais com vocês. Gente, já faz 10 minutos que eu estou falando que vou sair, que eu tenho que sair, que eu tenho que sair, e eu já estou atrasada. Já tem 10 minutos já que eu estou falando que eu tenho que sair, tenho que sair, e estou atrasada. Olha lá, apesar que ainda está cedo, porque a gente combinou 5 horas, e são 4h35, mas é melhor a gente correr, só que eu tenho que tomar cuidado na hora de sair. E aí, que sempre quando eu vou sair, a minha chave fica aqui, isso aqui gente, para quem não conhece isso aqui, o nome disso mesmo eu não sei, mas isso aqui é tipo uns enfeitezinhos que eles costumam colocar dentro de casa, que é para passar o ano novo chinês, que é para dar sorte, para trazer sorte mesmo para a pessoa, e não que eu acredita nessas coisas, mas o meu marido acha bonitinho, e ele gosta de colocar, então ele comprou esse aqui. Tem vários outros tipos também, mas ele gostou desse, e ele colocou aqui, e a gente tem o costume de deixar a chave aqui. O problema gente, dessa chave aqui, dessa porta, é que se eu fechar ela de fora, e não tiver com a chave, sem a chave eu não abro. Quer ver? Tipo assim, vou mostrar para vocês, deixa eu calçar meu sapato aqui, e eu vou mostrar para vocês. Gente, que peleja, tá, peraí, ai, ô dificuldade, agora eu vou apagar a luz, né, e aqui, vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, se eu estou de dentro, sem chave, eu consigo abrir para sair para fora, deixei chamando o elevador, eu consigo abrir para sair para fora, mas se eu estou de fora, e tranco, ó, e tranco a porta, eu não, na verdade, eu não tranquei, eu só bati. Se eu bato a porta, se eu bato a porta, ela não abre de forma alguma. Então, o que que aconteceu? Já duas vezes, eu bati essa porta com a chave de dentro, e eu não tinha chave para abrir, então foi meio tenso, porque teve que chamar chaveiro para abrir a porta, para tirar a chave dela de dentro, maior confusão. Mas, vamos embora, que senão vai ficar tarde. Gente, aquela hora que eu estava lá, que eu estava falando a porta, eu estava falando meio alto, só que eu não percebi, gente, no vídeo. Eu acho que eu falei alto. Se eu tiver falado alto, vocês me desculpem, tá, gente? É porque eu não percebi mesmo, eu tenho essa mania, às vezes, é, de não conseguir controlar o tom da minha voz. Faz parte. Mas, para vocês entenderem direitinho o negócio da porta, é assim, ó, é porque é para fechar, que seja para fechar mais ou menos, aqui não tem meio termo, entendeu? Para você fechar a porta, independente se é só para fechar mesmo, você tem que bater. Só que aí você bate, ela tranca, gente, ela tranca, de qualquer forma ela tranca. Bom, gente, cheguei aqui no shopping, onde eles trabalham. Esse shopping estava em reforma, ainda está, estão acabando, e está ficando bonito até, ó. Estão acabando de reformar ele, então está meio bagunçadinho ainda, mas daqui a pouquinho acaba. E eu vou vir aqui mostrar para vocês esse shopping também. É, agora eu estou procurando o elevador. Vamos lá, né? Sophie, Rebecca, can you say hi for my video? Hi, hi. Hi. Ok, go. Ok, this is my friend Rebecca, this is Sophie. Hello, hi Sophie. Sophie, Sophie, Sophie. Sophie? Hello. Hi. Hi. What are you doing? Creating. Yo, yo, take that far. Bye bye. Tchau! 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 Até a próxima! Cinema! Você gosta de cinema? Sim! Eu gosto também! Qual filme? Qual filme? Qual filme? Qual filme? Tchau! Tchau! Eu esqueci! Ninguém sabe o nome do filme! Eu esqueci! Ok! Fini! Fini! Bom gente, estamos aqui, vamos ver um cinema básico Primeiro, vai esperar da hora do cinema, né? E depois a gente vai lá pra porta do cinema Com certeza depois a gente vai jantar Mas antes a gente vai ver o filme E depois eu conto pra vocês que filme que é que a gente vai ver Falei que a gente ia comer depois do filme Mas nós vamos comer agora Eu vou no banheiro ali agora Porque já estão lá na mesa A gente vai ver Star Wars Então depois eu falo com vocês, tá? Eu vou no banheiro agora e depois eu falo mais com vocês Mas eu não sei onde fica o banheiro Aqui agora vamos comer um pouquinho de arroz Esse aqui é um arroz com alguma coisa Esse aqui é pato A tradução pra vocês de que é pato Mas agora a gente vai jantar e tá pra chegar mais algumas coisas Depois eu mostro pra vocês Mais um prato aqui de cogumelo Essa comida aqui eu achei que fosse ruim Mas não é, ela é boa Você viu que tem alho lá? Tem alho Isso aqui tudo é alho, gente Alho, alho com cogumelo E alguma coisa ali que eu não tô entendendo Gente, eu vou mostrar um pouquinho da cultura chinesa pra vocês Como vocês podem ver Os pratos estão no meio E todos nós dividimos os pratos uns com os outros Então todo mundo pega lá com o palitinho lá no meio Traz pro seu prato e come Mas é uma forma de se unir De todo mundo comer junto Tchau 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 Bom gente, agora sim a gente vai ver o filme Star Wars, é isso mesmo que fala, né? Star Wars, sei lá, mais ou menos isso, então vamos lá, né? Eu vou te mostrar, né, ver o filme. Então pessoal, acabamos de ver o filme agora. Agora a gente vai no banheiro, que eles querem ir no banheiro e depois a gente vai embora para casa, mas é um lugar bonito, que parece uma floresta, mas que não é, é artificial. Olha! Não, não sou! É artificial! Só o Bruno mesmo, que fala o 3 de verdade, sabendo que não é. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau, tchau 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 tch Gala tchau 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 agora estamos dando uma voltinha aqui nesse shopping gente só para olhar porque esse shopping as coisas são muito caras muito 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 caras então é só para olhar mesmo o preço dá não gente não é pra mim 9.999 vocês têm noção muito 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 caro ai ai mas é só para dar uma voltinha mesmo dá uma olhadinha eles estão aqui na frente agora a gente vai só esperar o táxi dela chegar e a gente vai embora para casa bom pessoal agora a gente está indo embora para casa né eu dei uma paradinha só para mostrar para vocês o quanto está iluminado aqui eles eles colocaram luz está vendo nas árvores em cada folhinha sabe ele está muito bonito eu não sei se está dando para ver direitinho aqui ó tá vendo aqui é eu não sei se está dando para ver direitinho porque pelo vídeo mas pessoalmente está muito bonito essas luzes aqui ó eles fizeram tipo de umas fizeram tipo umas libélulas grandes e colocaram uma luzinha formando a libélulas e está muito bonita é tipo o vídeo não mostra o que a gente está vendo mas só para vocês ter uma noçãozinha sabe que eu estou mostrando ó quando chegar mais de pertinho eu vou mostrar para vocês para poder finalizar esse vídeo para poder finalizar esse vídeo já está tarde e deixa eu mostrar para vocês olha olha que bonito olha lá as libélulas que eu falei aqui cadê meu dedo gente aqui exatamente aqui e aqui tem outra ó olha que lindo então pessoal eu vou ficando por aqui porque meus dedos gente tá doendo muito mesmo com luva eu preciso colocar meus dedos para dentro do casaco para ver se esquenta e mesmo assim até esquentar dói muito parece que dói muito mais do que do que quando a gente está de fora só que se a gente deixa de fora dói muito gente dói muito 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 então vou finalizando por aqui espero que vocês tenham gostado ó deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui a libélula aqui outra aqui outra mais luzes aqui eles fizeram isso por causa do chines new year que está chegando e é isso pessoal se vocês gostaram deixa clicar em gostei se inscrever no canal se você ainda não é inscrito vou deixar um link aqui embaixo que é da nossa página do youtube no facebook e um beijo e até a próxima tchau Tchau!